Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoryu. E hoje a gente vai reagir em Yorichi Song Kimetsu no Yaiba. Luz da Manhã do Ishida. Metsu no Goiaba. Luz da Manhã do Ishida. Enfim, mano. Temos aqui a música do Ishida. E será que vai ser um funk? Não, acho que não. Acho que não vai ser. Eis a questão, porque o Ishida tá numa vibezinha aqui como, né? Funkzão mandelão. Cara, o Yorichi é muito calmo. Yorichi mandelão? Pô, Yorichi mandelão, mano. Não pode. Eu acho que se fosse o outro lá, o irmão dele, acho que combinaria com o mandelão. Mas nem o Yorichi... Por quê? Você acha que essa carinha de santo aí não vai pro mandelão? Não. Não vai ficar sarrando nas meninas lá na balada? Você acha? Não. Olha a carinha. Carinha de pessoa de família. Ah, com certeza. Não, a família morreu, né? Combinaria com uma música mais calminha, eu acho. Desculpa, desculpa. Vacelei, passei do limite. Mas eu não acho que vai ser mandelão, não. Não, não mandelão, mas talvez algo mais pux, 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 tá ligado? Da eletrônica? Não sei, vamos ver. Porque é assim, não sei, né? Pode ser que o Ishida venha aqui e faça um melódico, tá ligado? É, eu acho que ele... Não sei. O Ishida não dá pra você falar qual o estilo que vai ser. Exato. Apenas escutando. Eu acho que o Yorichi combina com uma pegada mais melódica, mais triste, mais calminha. Enfim, mano. No final a gente vê ali a ficha bonitinho, tá? Lembrando, rapaziada, o canal do Ishida tá na descrição, vai lá se inscrever, deixa o seu like aqui, ajuda a gente a se inscrever aqui no canal também. E lembrando que nessa sexta-feira, 15 de março... Exato. 15 de março a gente vai estar fazendo Subatum a partir das 8 horas da noite. Então cole lá pra ver a gente aí, né? Pode ser que a gente fique uma semana em live, não sei. Um mês. Pode ser que a gente fique um dia em live. É, duas horas, não sei, depende. Não se sabe. Mas cola lá, mano. Mas cola lá pra conversar com a gente. E é isso, tá bom? Sem muita enrolação, vamos lá, rinchidinha, vamos ver o que você preparou. Será que acertei? Vai ser um mandelão? Hum. Parece eletrônica. Hum, parece eletrônica. Uma eletrônica meio aquelas músicas japonesas, sabe? Não tem legenda. Pega, a guitarrinha. Pega, a guitarrinha. Nossa, é um vibe. Eu sempre estarei aqui por você. Esse mundo é tão belo, eu quero ver você viver. Eu tenho nascido amaldiçoado, escolhido eu nunca poderia ser. Mas muito obrigado pela flauta, eu também quero treinar. Nem me pareceu tão complicado. Quando o sol veio a brilhar, o que aconteceu? O seu mestre, ele foi derrotado. Mesmo sem eu nunca ter tocado. Numa espada, perceberam que eu sou diferenciado. O meu escolhido foi trocado. Irmão, eu não quero te ofuscar. Eu tive que te enxar. Mas volei vai meu caminho. Um pedaço de você. Tive uma família comigo. Mas não pude nos proteger. Irmão, é tão bom te ver. E a luz da manhã. Olha a paz dele subindo. Tivemos pra você, mesmo ao anoitecer. Sensacional, puro como o sol. Perfeito de quem amava. Então eu virei um caçador. Respiração do sol criado. Variações como o tempo. Irmão, serei o sol que dará forças pra vencer. E se será a lua que ilumina me escurecer. No momento em que eu olhei pra sua cara, eu entendi. Qual motivo eu ainda tô vivo? O sangue vai tirar a sua vida que eu nasci. Não piscar, só fez você partido. Me responda. O que você acha que é virar? Seu slay, eu vou conta do medo que tá tremendo. Mais um erro. Piscar e com o olhar nessa mulher. Não tem te matado, foi meu pior. E me de mais. Eu como alguém com tanta força. E com poder pra protegê-lo. Teve uma vida tão tola. Arregando tantos erros. Eu contente minha família. Mas eu sei que matá-lo ali. Eu me conto, vou te virar. Mas por então eu perdi. Você parece tão diferente. Me fala o que aconteceu. Como? A marca não me matou. Irmão, como você se perdeu. Meus cabelos brancos só mostram. O quão frágil estou. E eu choro. Por pena, pois eu não vou poder te libertar dessa dor. E a luz da manhã. Nossa pra viver. Os demônios esconderem. Te lindar como um farol. Oh, que cantou de noivar. Não perdemos pra você. Mesmo ao anoitecer. Sei que é puro como o sol. Oh, que cantou de noivar. E a luz da manhã. Oh, que cantou de noivar. E a luz da manhã. Oh, que cantou de noivar. Oh, que cantou de noivar. Oh, que cantou de noivar. No fim, vejo a flauta. O que eu me tornei. Cara, eu tô bem ansioso pra ver isso no anime, velho. Acho que vai ser muito foda. Então te odiei. Aposto que iria adorar. Ver como tudo terminou. O legado que passou. Pra frente nos superou. Caraca. Fico triste por não ser um mandelão, mas fico feliz porque quebrou minhas expectativas. Pera, falei errado. Quebrou? Não. Superou? Nossa. Cara, eu não sei. Minha mente fugou. Falei, quebrou. Falei, pera, até eu. Falei, ué, pera. Não, superou minhas expectativas. Porque, tipo, realmente. Eu queria que fosse o mandelão. Eu queria que fosse o mandelão. Mas se fosse o mandelão, não traria a vibe que é o Iorite, né? Porque, pera pra pensar, o Iorite, ele é isso mesmo. Ele é o farol. Ele é o sol, tá ligado? Ele é o... Ele é o... Não sei explicar. Não tem nem palavras pra descrever o Iorite, assim. Porque, realmente, ele é um personagem muito foda. Ele é aquele personagem que você vê e você fala Cara, ele tem uma alma pura. Ele é um personagem incrível. Várias obras tem esse personagem. E em Kimetsu, ele, eu acho que é uma das... Tem vários ali. Tem vários, né? Tem vários, né? Tem pouco, enfim. O próprio mestre deles, né? O Tanjiro também. O ceguinho. Tem muito... O ceguinho? O ceguinho, que é mestre dos Hashiras. Eu não sei o nome dele. Tipo, eu acho que ele é um personagem desse jeito, tá ligado? Um personagem muito bom. Em Kimetsu tem muito personagem com uma vibe pura, assim, sabe? Que tá ali só pra ajudar os outros. Sim. Isso é da hora. E o Iorite parece que ele é bem além disso. Porque, pô, ele aguentou a marca, né? Ele aguentou uma marca que fala que não vive... Além dele ser muito bom, ele é muito foda também. Né? Isso que é do cara. Tipo, uma marca que faz você morrer, eu não lembro qual é a idade. Vou chutar uma idade aqui, só pra contar um exemplo. Sei lá, 26 anos. Eu acho que até acertei, não sei. Mas, enfim, sei lá, 26 anos, a pessoa morre antes disso. E ele aguentou o velhinho. Tipo, mal se aguentando em pé. E ele não morreu pra marca. Ele morreu de velhice, né? É, ele morreu pra velhice. Ele morreu de velhice do nada, no meio da luta lá. Ele, calma aí, calma aí, morreu. Calma aí, calma aí que eu tô respirando aqui. Dá um fôlego pro seu irmão. Aí, morreu. Tá ligado? Mas eu acho muito foda isso do Iorite. Porque ele é um personagem que foi criado pra ser insuperável. Na minha opinião, ele é tipo um Hashirama de Naruto. É um personagem muito apelão que foi criado ali, foi um dos primeiros, né? E ninguém supera. Porque pra mim, Hashirama, ninguém supera o Hashirama, tá ligado? Muito foda. Então, eu acho que, mano, eu gostei muito da vibe. Eu gostei muito do refrão do Ishida, que ele foi simplesmente aumentando a voz. Ele aumentou. Ele é um agudismo, assim, de fundo. Aí, ele aumentou. Ele aumentou de novo. E ele aumentou de novo. Eu falei, meu Deus, esse menino não para, tá ligado? Que mais incrível, velho. A música ficou muito foda. Como a gente já falou, combinou muito com o personagem. Combinou. Muito satisfatório de ouvir. Enfim, é isso. Gostei muito também dos flows que ele fez. Parabéns. Parabéns a todo mundo que participou da produção, porque amassaram, tá? Vamos ver quem participou por sinal aqui, né? Temos aqui participação Okabe, Letra e Voz Ishida, Mix Master, HMZ, Audiovisual, Capotino, Zodíaco, Manodinha, Pixel, Gomes, Rian e Virgo. A gente tem aqui Beat pelo Sobral, Guitarras WL, Tambineiro pelo MS Dyke e Ilustração pelo Omanutigas. Omanutigas? Não conheço omanutigas. Fim, mano, parabéns a todo mundo. Realmente ficou sensacional, tá? Ishida, estou esperando mais Mandelão, tá? Eu já estou meio que um pouco enjoado das outras duas músicas. Mandelão do Hakari, por favor. Eu estou um pouco enjoado já da música do Mandelão, do Goji, do Sokuna, porque eu simplesmente toda vez que saio de carro ali, estou escutando, tá ligado? Então, como? Já deu uma enjoadinha. Então, tem que soltar outra. Porque daí, ó, eu escuto a outra, aí eu esqueço das duas e volto pras duas. E aí eu fico nesse loop infinito, entendeu? Então, tem que ser no mínimo três. Eu aceitaria um Mandelão do Hakari facilmente, tá? Que combina, né? É que tem que ser um Mandelão punk, né, daí? Não, mas pode ser um Mandelão punk. Mandelão punk, daí combina com o Hakari. Mas, enfim, mano, é isso. Parabéns ao Ishida. E não esqueçam de colar na nossa live sexta-feira. Vai começar o Fubatum. Se você não viu no começo do vídeo, eu estou falando de novo aqui. É isso. Deixa o like, se inscreva para ajudar a gente. Tamo junto, é nóis. E bye. E tchau.